Eu quero beber Eu quero beber Eu gostei de meu lado Eu gostei de minha namorada Foi eu quem passei Agora estou sem a mulher E eu faz o bem Foi eu quem passei Agora estou sem a mulher E eu faz o bem Eu quero beber Eu quero beber Eu quero beber Pois se graça amarrada Floridão altada Não para de ver Eu quero beber 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 Uma triste razão, tomada e se vai Reserva só que tinha pias, que eu mesmo vou continuar Acordei com o parceiro da parada, pois perdi a minha namorada Foi eu quem passei, agora estou sem a mulher que eu mais amei Foi eu quem passei Deixa eu partir pra galera que até o assombro agora vem Bora beber gente Eu quero beber, eu quero beber, eu quero beber Você cachaça mata, soridão maltrata, não faz dinheiro Eu quero beber, eu quero beber, eu quero beber Vou cachaça no ar, não vou ficar de graça, vem me socorrer Eu quero beber, eu quero beber, eu quero beber Vou cachaça mata, soridão maltrata, não faz dinheiro Eu quero beber, eu quero beber, eu quero beber Vou cachaça no ar, não vou ficar de graça, vem me socorrer Vou cachaça no ar, não vou ficar de graça, vem me socorrer Bora!